Yeah, Ailton Show, baby, hey, what you do, yeah, hola, sou vindo ver do que, do meu universo, tu és a mim, seja a minha Leila Lopes Mais linda do universo, minha Leila Lopes, me sinto mais feliz do mundo por ter o teu love, sim Mas quando não estás por perto, minha vida fica mais seca do que um deserto Te lamo todos os dias que eu nem vejo siameses, ligado um ao outro parecemos siameses E às vezes eu não entendo ser de natureza, porque até os anjos invejam a tua beleza Não sou Anselmo, não quero recuar o tempo, quero estar contigo, baby, a todo momento Levar-te ao espaço, mesmo sem ser da NASA, olha não és fogo, mas pra mim és uma brasa Me deixas fly, tipo a Weed e a Red Bull, tu não sais da minha cabeça, tipo o cérebro Mas quando eu erro, tu criticas, eu assumo, e quando necessário dou-te mimo, mas me assumo Olha, baby, eu sou teu love, deixa que eu te ame, girl, está bem assim, és tudo para mim Olha, baby, eu sou teu love, deixa que eu te ame, girl, está bem assim, és tudo para mim Love me, hey, oh yeah, I'm me, minha Leila, minha Leila, oh baby Love me, hey, I'm me, I'm me, baby, I'm me, baby, girl Do meu universo, eu tu examines, me sinto nas nuvens quando das-me um kiss E o teu reinado não tem prazo para acabar, mesmo tendo um comitê de invejosos a conspirar Tu és mais fofa do que um bebê a dormir, tuas coxas cunham mais do que as do KFC Tu foste eleita, então já não há volta, tu examines, universo do universo do HJ Sem ti, a minha vida fica sem rumo, em ti penso quando acordo e quando eu durmo És a mais linda do planeta para mim, minha girl predileta, tu és a minha Leila, loves E nem imagina a minha vida sem ti, tu és a mulher perfeita e eu preciso do teu love E mesmo que engorde, sou fixo com barriga, tu és e sempre serás a miss da minha vida Olha, baby, eu sou teu love, deixa que eu te ame, girl, está bem assim, és tudo para mim Olha, baby, eu sou teu love, deixa que eu te ame, girl, está bem assim, és tudo para mim Eu te amo, baby, eu te quero É mais especial para mim Oh, yea, hey, hey Hey, I'm a baby Isto é para ti, girl I'm a baby Isto é para ti, miúda Minha Leila Lopes Ai a canção, a gajota e fringe